Ah, agora sim Melhorou agora? Sim, só tem que agora Ajustar aí a luz Tudo aí Tem? Não, digo, a conexão tá feita Falta só ajustar Você sentar, se ajustar O enquadramento Tudo bem, já tô vendo Fica à vontade aí Fica à vontade 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 Melhorou? Melhorou, excelente. Então, o que o cinema representa para você e o que ele representou para a história da sociedade? Já vou perguntar assim, né? Olha, o cinema aconteceu por acaso na minha vida e, através dos tempos, acabei me confortando com o cinema como profissão. Posteriormente, acabei me apaixonando pelo cinema. E foram 55 anos de cinema e eu gostaria de viver outros 55 para dar continuidade ao cinema. Cada fotograma da minha vida é altamente representativo. Eu optei por vários gêneros de filmes. Nunca optei por filmes herméticos, culturalistas, funditoros, como chamam os nossos amigos aí, meus colegas, né? Poderia até... Poderia até adentrar nesse mundo um pouco mais, digamos, abstratista, culturalista. Mas eu, graças ao Luiz Cervellano Ribeiro, pai, o Júnior, quando pela primeira vez nos anos finais, nos anos 60, 70, né? Eu apresentei um roteiro, ele chamou o Polatti, que era o braço direito dele, ele que escolhia, na verdade, as temáticas filmicas que poderiam ser produzidas e distribuídas consequentemente. Ele disse, ó, moço, você está me apresentando num roteiro muito cabeça demais. Que tal você entrar num mundo do Sonia Toda Pura, que tu fez, Penúltimo Rodonzela? São filmes que eu fiz anteriores, são filmes anteriores das minhas produções. Aí, na verdade, ele acabou me convencendo, tem que, ó, moço, você não é judeu, não gosta de ganhar a pena? Vários filmes populares, Brasil, na verdade, é porno chanchadeiro, o cara já nasce porno chanchadeiro, alguns assumem, outros morrem antes. Então, pô, entra no mundo, na verdade, da comédia. Porno chanchado, como você sabe, não custa nada a gente repetir, é um rótulo dado pelos invejosos do cinema popular brasileiro, cinema público, né? A mesma coisa que aconteceu com a chanchada do grande Totelo, Oscarito, né? Qual o tipo de apartamento que deseja? Bom, nós temos reserva, senhor, um nome para observar. Anastácia Fortuna. Perfeitamente. O homem do Sputnik? Ele mesmo, em carne, osso e tutã. Chamaram de chanchada, única exclusivamente por conta de ciúmes, invejas e mais certa mesquinhez. O cinema nacional nunca foi muito pródigo em se abastecer de amizades, de ser uma comunidade única. Há diferenças muito grandes, ideológicas, políticas. Isso faz com que o cinema nacional não se desenvolva na medida, ou tanto quanto o cinema argentino, peruano, chileno. São cinemas que vivem ganhando prêmios. O nosso raramente sai do Brasil com algo premiado, infelizmente. É porque o brasileiro gosta de fazer, quer dizer, o cineasta brasileiro adora, é interativo isso que eu vou dizer, ele adora fazer filmes regionais. Enquanto os outros, outro tipo de cinema, outras nações filmicas, eu já citei, Argentina, Chile, aqui na América do Sul, sobretudo o cinema americano, é universal. Você faz rios, chorar no Egito, no Paquistão, na China, qualquer... Eles têm condição, eles têm interesse realmente de fomentar e de engariar, na verdade, prestígio através do cinema. Não somente culturalmente falando, mas também e sobretudo comercialmente. Então, o cinema, para mim, meu querido, ele é muito representativo até hoje. Eu tenho cinco filmes de longas inéditos, que eu estou trabalhando aqui em três computadores, finalizando-os. Eu estou numa terceira fase. E a terceira fase significa fase documentarista. E meus filmes, mais do que documentários, são documentos. Sou saluzista, eventualmente romântico, e esses filmes têm tudo a ver comigo e com um passado glorioso. Vamos lá. Você não acha que... Eu vejo isso, pelo menos, né? Tem muitos cineastas que estão colocando filmes no YouTube, até por conta própria, não por questão de produtora. E lá você pode ver que é uma espécie de paradas de sucesso, porque quanto mais visualizações, mais cresce. E eu sinto falta dos teus filmes por lá, porque eu não vi alguns filmes teus. Eu também sinto falta dos meus filmes. Sim, teus filmes deveriam estar lá, porque, por exemplo, o Carlão Rechenbach, que quando morreu, quer dizer, que depois de morreu também, tinha um filme dele lá postado, que atingiu o máximo de visualizações, que na época, em bilheteria, não havia atingido. Então, é uma ferramenta, se você colocar teu filme ali, e ele se popularizar, claro, de repente você quer que ele se pague primeiro e tal. Mas, assim, eu, por exemplo, eu estou produzindo, eu estou com dois longas, a Bíblia do Rock e a Bíblia do Cinema. Do Rock eu estou fazendo há muitos anos, né? E eu estou colocando o trecho... De quem? Detete aí. Do meu? Eu estou fazendo a Bíblia do Rock e a Bíblia do Cinema. Estou fazendo. O do Rock, que eu estou fazendo há anos, desde assim que eu entrevistei o Celi Campello ali, o Início, Sérgio Murilo, Carlos Gonzaga, Jovem Guarda e por aí vai, né? Eu levei anos para poder captar e tudo mais, mas eu vou fazer uma espécie de, digamos, longa alternativa para mostrar para o público o que eu estou fazendo. E aí eu vou botar no YouTube, entende? Então, eu acho que isso aí é um canal de você colocar lá os teus filmes, ou fazer algumas coisas assim, colocar, porque o pessoal sente falta, sabe? Eu posso te dizer aqui, ó, aqui onde eu estou no momento, né? Porque eu estava em São Paulo. Tem um menino de sete anos que segue teus filmes. Agora ele não tem mais sete anos, mas há dez anos ele tinha sete anos e seguia teus filmes. É o menino, entendeu? Então, quer dizer que... É o menino, entendeu? Então, quer dizer que... Olha só, né? O menino de sete anos... Ah, Mons, tem um filme lá do... Tem um filme que você fez, né? Que tem um meio de fada, não sei o que, não sei. Deixa eu te interromper. Eu estava simplesmente... Não concluí. A porno chanchada não tem nada de pornografia, viu, gente? Claro. Quando o chanchado, na verdade, são filmes ingênuos e tem, eventualmente, uma bundinha a mais, um peitinho, uma sacanagem, a pornografia, o sexo explícito, infelizmente, não foi possível colocar nos filmes. Apesar de não ter sido muito útil, não seria necessário, não é isso, não. E todos os meus filmes, só para... Desculpe, eu tenho interrompido. Todos os meus filmes, os 20 produzidos por mim, pouca gente sabe que a maioria dos filmes eu mesmo que produzi, né? Eu sou o diretor, ator, o cinegrafista, o roteirista, o músico, da maioria dos meus filmes. Claro que eu atuei em filmes de terceiros, lógico, como Copacabana, me engano, que foi em 1968, foi o primeiro filme, o clássico do cinema nacional, Claudete Lara, Cláudio Marge, Paulo Gracinho do Pai, em preto e branco, em 68, hein? O filme clássico do cinema nacional, ganhei o prêmio do melhor ator, revelação, tudo Posteriormente veio o Soninha Toda Pura, que já é um filme mais erotizado, maravilhoso, com a Adriana Preto, garota por quem eu me apaixonei de verdade. Olha, eu estou em mais ou menos 80 audiovisuais, obras, curtas-metragens, longas-metragens, televisão, séries, enfim. Estamos aí e estamos dando continuidade saudável e cheio de tesão para dar continuidade a essa minha vida, trajetória fílmica. Manda ver. Eu fiz sinal porque está saindo de foco. Não sei se tem que ir para trás. Não sei se é uma coisa que está saindo de foco, às vezes. Ah, foco aqui não, mas essa minha câmera aí é ótima. Não tem foco. O foco deve ser... Mas não faz mal não porque fica um pouco trash. Tudo bem, tudo bem. Não fica o cinema modernoso, ele tem que ser um pouco trash, tem que ser um pouco sujo, tem que ter os efeitos especiais, porque os meus efeitos especiais são sentimentais. Mas hoje necessita-se, obriga-se a fazer filme trash, um pouco sujo, com efeitos especiais de explosivos, bem hollywoodianos, né? Essa porra toda. Sim. Bom, antes de mais nada, foi até uma introdução, porque na verdade houve uma certa empolgação. Eu esqueci de colocar para você que eu começo sempre com uma cronologia. Eu começo a perguntar a cronologia do diretor, né? Uma vez que ele goste de falar, de abordar, né? Porque há quem não goste. Tudo bem. Fica da cabeça uma sentença. Então, vamos começar pelo Copacabana Mingana, que você estava falando, de 1968. Quais são as melhores memórias dessa sua participação? Estreia, né? Seria estreia do cinema nacional? Estreia em longa. Alô? Deixa eu voltar um pouco no tempo. Tá bom. Não foi meu primeiro filme, Copacabana Mingana. Foi meu primeiro filme, longa metade, no Brasil. Mas eu, em 1965, 66, 67, eu atuei, co-dirigi e participei de três curtas-metragens produzidas com um grande amigo meu que eu salvei a vida na praia, em Copacabana. Se chama Fernand Legro, falecido. Ele era, na verdade, um colecionador de quadros e foi acusado de ser o maior falsificador do mundo. E ele, na verdade, me ajudou muito a levantar, quer dizer, a alavancar a minha vida cinematográfica. Eu atuei em filme do Leonid Mogui, que é um grande diretor falecido francês. E também do Jean Paredes, que é um grande ator de teatro e diretor. Então, são três curtas que eu co-dirigi, inclusive. Eu fiz sempre questão. Aprendi um pouco, na verdade, de luz em Sion, na Suíça. Em 1968, eu voltei para o Brasil. Fiquei quatro anos em Paris. Paris, Londres e Nova Iorque. E me chamaram para fazer um teste numa peça chamada 40 quilates. com a Cleide Acones, Daisy Lucid, Eluísa Helena, o Cláudio Cavalcante, a Lucina Alves, o Jorge Doria, que foi meu parceiro em cinco filmes, depois de eu ter conhecido ele, ensinado ele a jogar xadrez. Carrão Carrá, de Barillet Gredi. É um vaudeville, uma comédia de situação, dirigida por João Bittencourt. Então, ao fazer essa peça, fiquei um ano e meio atuando. A Odete Lara veio me visitar no teatro a pedido do marido dela, o amante, o esposo, o parceiro dela na época, que é o Antônio Carlos Fontoura, o diretor de cinema, famoso, né, que dirigiu o filme. E acabei fazendo um teste. Mas antes disso eu fui, na verdade, ela pediu para dar um pulo em um bar em Ipanela, chamado Zeppelin. E quem eu conheci no Zeppelin foi o Davi Neves, que por sua vez me apresentou ao Luiz Carlos Barreto, o Barretão, que o Barretão me apresentou ao Antônio Carlos Fontoura e a Odete Lara estavam lá juntos. E fizemos um teste, fizemos um teste com mais de 30 pessoas, 30 garotos, todos eles muito talentosos, e eu acabei ficando com o papel principal protagonista chamado Barquinhos. Aí eu contracenei junto com a Odete Lara, com o Paulo Gracinho do pai e o Cláudio Maso, entre outros. Tem o João Barcelos, tem a Mery, enfim. A cinegrafista foi o Afonso Beato, super premiadíssimo. Hoje ele trabalha com o Almodóvar. E foi mesmo isso, Copacabana me engana. Então, ela me ensinou bem a bar, como já havia dito, estou repetindo, do cinema, a posicionamento. Quer dizer, ela foi realmente uma grande professora, não somente no cinema, mas também foi professora do meu lado sentimental, romântico sentimental. Eu me apaixonei por ela de verdade. Tivemos um caso, um só não, vários casos inclusive. Usávamos o apartamentinho da Norma Bengel para a gente brincar de amores. Eu posso dizer isso hoje aos 74 anos. Eu não deixo de ser um garotão. A minha vida é altamente erotizada. Sou casado com uma mulher maravilhosa maranhense que tem quase 30 anos mais jovem do que eu. Tenho que tomar conta dela em todos os sentidos. De vez em quando vocês vão me encontrar de olheira também. Então, o filme Copacabana me engana no Brasil foi, digamos assim, o golpe certeiro à minha continuidade fílmica. O que eu me lembro de ter aprendido muito com o Paulo Gracinho. Tem uma cena maravilhosa em que eu estou bêbado e ele me chama de merda, etc. Enfim, o filme todo ele é balanceado e ele é fomentado por momentos absolutamente diários. Problemas do dia a dia em Copacabana. Do dia a dia de uma família da classe média em Copacabana. O Claudio Maso faz meu irmão. Tivemos uma cena bastante forte. Ela foi muito representativa. Eu e ele, na verdade, transando com a Odete Lara. Um partu atriz. E naquela época, na verdade, na época da ditadura, que eu chamo de intervenção militar, mais propriamente do que ditadura, foi passado. Passou, numa boa, pelo simples fato de ter sido uma cena muito bem realizada. A maior parte desse filme, Quando as Mulheres Faqueram, não sei se sabe disso, foi filmado na Inglaterra, em Londres. Bons tempos. Sim, sim, esse eu assisti. Aliás, é o único filme que eu tenho com uma imagem boa, que é razoável, porque eu não tenho cópias dos filmes com uma imagem, digamos assim, satisfatória para poder assistir, porque eu só consegui por internet ou por colecionador. Mas essa, quando as Mulheres Faqueram, eu tenho. Eu tenho uma cópia boa. Foi quando... Emerson, peraí. Eu tenho uma coleção em DVD que faço questão de enviar para você. Você me manda depois o endereço que eu te envio. São oito, dez, quinze filmes. Todos os meus filmes em DVD têm altíssima qualidade, porque todos eles são, na verdade, transportados e copiados pelo Canal Brasil. Certo? Então, eu faço questão de te mandar todos eles autografados. Vou agradecer muito, muito, muito. Então, vamos seguir a entrevista. Você falou em Copacabana, me engana. Agora, vamos à penúltima donzela. Esse é o segundo filme ou está errado a minha cronologia? Depois de Copacabana, me engana, foi em penúltima donzela. Eu acho que foi antes de Sonia Toda Pura. Foi? É, penúltima donzela. Quadrinha na Preto, Fregolente, a... A... A Dianani Machado. Enfim, também um... Paulo é o... Enfim, é um... Foi o segundo filme, sim. Foi o segundo filme. Você não compreende. Homem é diferente. Homem tem necessidade de certas coisas. Que coisas? Sexo. Sabe o que é isso? Não sei o que é, hein? Todo rapaz tem uma namorada família. Mas tem suas aventuras. Isso não quer dizer que eu não gosto de você. Você não pode me dar o que elas dão. Por quê? Eu sou aleijada? Mas eu não quero você pra isso. Você é uma moça direita. E as outras não são direitas? Elas sabem que você acha isso delas? Tá. Você tem alguma coisa a comentar, além do elenco, assim? Se você é de... Dirigido pelo Fernando Amaral, maravilhoso diretor. E produzido pelo Paulo Porto com Roberto Farias. É a GF Farias, editora. 1970. Estranho Triângulo. Isso. Estranho Triângulo. Pedrinho Camargo. Figura maravilhosa. Grande diretor. Uma sensibilidade excelsa, na verdade. Quando... Ah, eu chamei... Olha só. Olha só que coisa curiosa. Primeiro filme do Zé Wilker, fui eu que chamei ele pra fazer um Estranho Triângulo. Antes ele fez uma participação, na verdade uma figuração aí, mas primeiro papel mesmo, fui eu que chamei porque fui até o teatro. Ele tava no Teatro Arena, eu convidei que o Pedro Camargo, o diretor, tava procurando um jovem assim, assado, enfim, dentro dos parâmetros, o que eu chamo em francês de Fisique de Rolo. Eu chamei o José Wilker. Ele foi, fez o teste, fez o teste. Ele não chegou botando no banco não, que não era José Wilker. Fez e passou, fiquei muito feliz, ficamos muito amigos, fizemos outros três filmes juntos. E a menina se chama... como é que é o nome da atriz? Lúcia Alves, Dinorah, Brilante... Eu ia falar da Lúcia Alves depois. A Lúcia Alves, inclusive, tá no meu filme aí, um filme Só Pelo Amor Vale a Vida, ainda inédito. A Lúcia Alves ainda é minha amiga até hoje. Trabalhou também na peça de teatro, 40 quilates, também. E a Lúcia Alves... e como é o nome da outra atriz? Leila Santos. Leila Santos. Leila Santos. Leila Santos. Desculpe, Leila Santos. Olha, desculpe, por tudo que é sagrado, que eu tô com uma pequena deficiência de memória. Estranho Triângulo, é importante frisar, tem uma música do Ari, que é maravilhosa. E o filme, na verdade, baseia-se e versa sobre homossexualismo, bissexualismo, na verdade. Eu e o José Augusto Branco, nós somos amantes e ele é casado com a Leila Santos, no qual eu me apaixono. Então, mesmo dentro dos filmes, eu sou hétero. Eu não consigo deixar de ser hétero, apesar de brincar de bissexualismo. Enfim, cinema ficcional, tudo é válido, é maravilhoso. E foi um filme de muito, muito, um grande impacto na minha vida dramática, artística. Mas vamos lá. E aí 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 Soninha Toda Pura Soninha Toda Pura Soninha Toda Pura, dirigido por Aurélio Teixeira com Adriana Preto, a garota com quem eu te falei, me apaixonei por ela perdidamente. Eu era apaixonado por ela. Na verdade, eu era apaixonado por todas as mulheres do mundo, pô. Você pode ter certeza que o Domingos de Oliveira deveria ter me colocado como, 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 eu venho do Paulo José, porque, bom, o Paulo José era super, meu amigo Paulo José, figura maravilhosa, era casado, é casado, a gente nunca deixa de ser. Com a Dina Suat, né? Com a Dina Suat também, a minha outra figura maravilhosa faleceram hoje, Celestial. Eu sempre fui muito apaixonado pelas atrizes, eu soube respeitá-las e nunca fiz nenhum, havia a menor possibilidade porque eu tenho uma cultura europeia um pouco rígida, meus pais são poloneses, eu nasci em Israel. Aliás, eu nasci em Tel Aviv, aliás, eu nasci na Palestina, porque em 1946, Emerson, ainda não existia Israel, existia a Palestina, 46. Eu nasci no Hospital Hadassah, que é um hospital muito importante em termos de inventiva científica, né? Isso foi em 46. Em 48, graças ao nosso Shaler, ele se tornou Estado Democrático de Israel. Em termos de cinema, o que eu estava falando, estávamos falando de Sonia Toda Pura, né? Era apaixonado pela Adriana Preto. E junto com ela também havia a Zélia Hoffman. A Zélia Hoffman, uma grande atriz, ela morreu no Retiro dos Artistas, eu filmei o Retiro dos Artistas, eu tinha um curta-metragem muito importante de atrizes que por lá passaram 15 anos atrás, todos são falecidos. Isso é outro problema. Sonia Toda Pura foi um grande sucesso de bilheteria. Foi produzido pelo Jarbas Barbosa, irmão do Chacrinha. Certo? É. 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 A Elza de Castro também é outra figura importante no filme. Ela, na verdade, contra a cena com a Adriana Preto, Elza de Castro, que é minha amiga até hoje. Nós nos falamos pelo Face, em vez em quando, pelas confraternizações reais que a gente consegue desenvolver aqui no Rio de Janeiro. Então, um filme de grande, grande sucesso de bilheteria. Com mais de seis milhões de espectadores. Hoje, para você fazer um milhão de espectadores, você é sua. O Sonia Toda Pura fez, na verdade, mais de seis milhões de espectadores. Para você ter uma ideia. Manda ver, Erso. E aí? Certo. Só vou falar uma única frase, que eu prometi que não ia falar mais. Foi só aquela hora. Até eu assistindo me apaixonei por ela. Já te falei. Eu sou muito... Na verdade, você tem que falar. Lógico, você tem que falar. Desculpe, eu até me intrometido, porque você, na verdade, você estava impossivelmente tão envolvido no nosso papo, que às vezes a gente esquece realmente o tempo, o timing. Mas, desculpe, novamente, faço questão absoluta que você dê continuidade à tua fala. Claro, claro. Não, a minha única fala aqui agora é sobre a Adriana Prieto. Até eu me apaixonei vendo. Quer dizer, eu, né, desta época, aqui assistindo, o filme daquela época, né, até eu... Até vocês falaram, né, eu me apaixonei por ela, né, e todo mundo era apaixonado. Até eu me apaixonei, mas, assim... O Emerson, o Emerson, desculpe te interromper muito. A Adriana Prieto morreu em um momento muito trágico. A Adriana Prieto, ela morreu, ela saiu, estava dentro do Fusca, na Avenida Copacabana, bateu num carro, se machucou, e um camburão. Quem me contou isso, na verdade, foi o irmão dela, o Carlinhos Preto, que era um famoso, também, maquiador. Ele me contou exatamente em detalhes que ela foi levada para um camburão de uma polícia, que levaram ela, como se estivessem levando ela para um hospital. Ela foi estuprada dentro do camburão, sabe, e foi morta dentro do camburão. E ela saiu do Fusca com apenas poucos ferimentos, quer dizer, foi necessário só para levar ela até o hospital. Ela apareceu morta no hospital. Isso é para vocês saberem, para o espectador, talvez, olha como essas coisas acontecem no Brasil. Isso hoje, na verdade, é bem normal, né? É natural. Virou, na verdade, uma coerência, né? Infelizmente. Essa banda podre da polícia que sempre houve isso. A maioria é uma banda boa da polícia e está tentando levar, considerar a sociedade como um trunfo a ser salvo, né? Só um único parênteses, mas é sobre esse assunto ainda. Ela fez o filme... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu até vou puxar aqui. Está aqui o filme. Está aqui o filme. Então, você pode comentar, porque você viveu a época. O Emerson. 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 O Emerson. Sim. Querido Emerson, só para dizer, eu espero que... o casamento disso... Só para dizer, eu sou bolsonariano, visceralmente bolsonariano. Eu sou político ativista. E eu faço questão sempre de dizer isso no Facebook, em tudo que é lugar. Pode ser que muitos não gostem, cuspam em cima da tela, mas eu sou bolsonariano, acredito, eu não votei nele por ser Bolsonaro militar, não. Eu tinha... Precisava de alguém para combater o lunopetismo. Ele apareceu. E nunca votei nele como vereador nem como deputado. Bom, isso é um outro problema. Só para dizer para o espectador que eu sou muito bolsonariano. Você reparou que eu estou bem à vontade mesmo, né? Você reparou que eu estou bem à vontade. Não, e também de acordo... Você está no sul, né? Aqui no Rio de Janeiro está um calor. Está em 35 graus agora de noite. E mais ainda, fazer entrevista contigo, o calor aumenta mais ainda para 40 graus. Bom, vamos lá. Adriana Prieto, que você falou, né? Então, já que não tem ninguém para falar sobre ela, e já que você falou, Bom, se você quiser... Sobre quem? Sobre a Adriana Prieto. Sobre o casamento? É o casamento do Paulo Porto com a Adriana Prieto. Eu assisti. Sim. Muito bom. Foi aqui que eu conheci ela. Então, aí... Não, foi aqui que eu conheci ela. Porque eu não tinha os outros filmes. Como eu te disse, né? Eu tenho poucos filmes teus aqui para poder fazer um balanço. Então, eu tenho... Só para recapitular. Eu tenho esse aqui, que você trabalhou como ator, o Quando as Mulheres Paqueram, que nós vamos falar depois. Eu vi o ódio, ódio, com imagem muito ruim, claro. Qual? Não, eu vi... Qual filme você falou? O ódio, a cópia que eu tenho, a cópia. A cópia está muito ruim. O filme que eu dei... Ódio? O filme ódio. Não, eu estou citando... O filme ódio? Sim. A cópia que eu tenho, a cópia que eu tenho, a cópia. Está ruim. A cópia. Ah, certo. Estou citando os filmes que eu vi e que eu não... Digamos assim, eu não posso usar na edição, porque a imagem está ruim. E o sequestro. Esse eu vi também. Assisti também. Aí a imagem está razoável. Então é isso aí, só para te esclarecer. E o outro que a Dilma Lois falou, que nós vamos comentar depois, isso aí eu comento na hora. Bom, tem mais alguma coisa para a gente acrescentar sobre Soninha Toda Pura? Soninha Toda Pura, quem visitava a Adriana Preto, a gente filmou Sozinha Toda Pura, em Cabo Frio. E quem visitava a Adriana Preto, quem era também muito apaixonado por ela, é o grande diretor Walter Ugucuri, que vinha toda semana levar um rachixe para ela, né? para dar uma fumadinha. E um dia ele chegou para mim, sabendo que eu tinha relacionamento sexual com a Adriana Preto, ele chegou para mim e me chamou, você não quer trabalhar comigo lá em São Paulo, mas só vai trabalhar se você parar de paquerar e dar em cima da Adriana Preto, porque eu estou apaixonado por ela. É isso aí, meu amigo. Então, eu não vou trabalhar nunca juntos, porque eu também estou apaixonado por ela. Agora, se você quiser que eu leve o rachixe para ela, ela está no meio de um ensaio, eu levo para ela, porque eu sou careta. A única vez que eu fumi rachixe, maconha, o pessoal não sabe rachixe, mas isso nos anos 69, 70, eu dei uma broxada, porque eu ia transar com a Adriana Preto e enbroxei, para nunca mais fumar maconha. Alguns ficam com tesão, mas eu dei uma broxada ao fumar maconha, antes de a gente transar em uma boa, lá em Cabo Frio. E o Walter Cury nunca me perdoou, apesar de nos mantermos muito solidários cinematograficamente. respeitosamente falando. E você era mais bonito também, então eu só podia acabar ficando com ela. Era bonito para cacete, mas era muito bonito mesmo. Você tem umas fotos minhas aí, não tem? Depois você mostra para o pessoal as minhas fotos dos anos 70, 80. Realmente eu era muito bonito. Esses olhos azuis aqui não precisavam cantar ninguém. Esses olhos azuis falavam por si só. Eles irradiavam, flechavam qualquer mulher, fosse casada, solteira ou divorciada. O que eu quisesse. Mas eu sempre respeitei, não respeitando. Sim, 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 sim. E me diz uma coisa, só para encerrar essa parte. Como é que era a personalidade dela, da Adriana, já que você se relacionou com ela. Como é que era o quê? Como é que era a personalidade dela? Assim, ela com personalidade, como é que ela era? Não, durante as filmagens eu fui muito profissional. Como eu te havia dito, Emerson, eu tenho, na verdade, um DNA europeu de profissionalismo, de um excelso profissionalismo. Eu faço questão absoluta de manter o rigor entre atores, entre diretor e atores, em um set de filmagem, não pode acontecer absolutamente nada, a não ser aquilo que um diretor recomenda fazer. Está certo? Sim. Então, houve sempre um respeito mútuo. Logo depois, atrás das câmaras, quando as filmagens terminam, acontecem toda a Babilônia necessária, e volutosamente falando, né? Claro, era um garoto bonito, a menina é bonita, não há razão nenhuma de não rolar uma química daqueles beijos providenciais, beijos melosos, né? Bom, um beijo é o início de tudo. Saiba você que o beijo é o início de tudo. O sexo, na verdade, começa no beijo. Sim. Um sexo sem beijo na boca não tem a menor graça. Outra coisa, só para dar uma continuidade, se você, as prostitutas fazem de tudo, mas não, fazem com a questão absoluta de não beijar na boca o cliente, porque sabem que aquilo ali é o mais pecaminoso, de toda a orgia. Beijo na boca? Never. Nunca. Então, na verdade, houve sempre uma simpatia, uma descrição, e, sobretudo, um respeito mútuo. Em todos os meus filmes, todos. Namorei quase todas as atrizes dos meus filmes, sejam elas protagonistas, sejam quase todas. As que não aconteceram, na verdade, o Carlos Imperial falou que eu namorei 98% das atrizes, sejam elas protagonistas ou figurantes. Aí, se você é maluco de dizer isso, eu falo, não, não se importa não, o Carlos Imperial falou para mim. Os 2% das garotas que não gostaram, que não vão gostar dessa sua odisseia sexual, elas podem dizer, você pode dizer, não, elas estão incluídas nos 2% que não aconteceu absolutamente nada. Juridicamente, estou salvo. Você deve ter sido a última ou a penúltima. Não fica assim tão convencido, meu bem. Tá, mas observe bem a minha pergunta. Entendeu? Claro, isso eu entendi, mas eu não perguntei, eu não fui indiscreto, eu não perguntei fisicamente. Eu perguntei como era a personalidade dela, entende? Porque eu não sou a Caras, né, claro, não tem nada a ver com a Caras, aqui a gente fala sobre cinema, mas ela era uma atriz de cinema, então, só como o público não a conheceu, como você teve relacionamento com ela, eu estou te perguntando, obviamente, que profissionalmente, e não te perguntei, assim, a parte física, tudo bem, você se manifestou, e achei bastante interessante, mas a parte, assim, personal, personal, como é que ela era? Profissional. Personal, personal, a personalidade, como é que ela era? Olha aqui, a Adriana Preto, sim, eu considero uma mescla, uma mistura de Greta Garbo com a, meu Deus do céu, com a Alemã, puta, que pariu, que vergonha, a mescla da Greta Garbo com a Marlene Dietrich, era uma mescla da Greta Garbo com a, aquela, aqui em branco dela, na verdade, ela era exatamente isso, tropicalizada, a Greta, a Marlene Dietrich, tropicalizada, abaixo do Equador, ela era fantástica como atriz, ela tinha uma naturalidade, era fácil de convencê-la, de ensiná-la, de, não somente ela, na verdade, na Comissão de Greta Garbo, inclusive, a veterana, já era veterana, a Zélia Hoffmann, também, e sobretudo, a Elsa Picastro, uma grande atriz, sempre foram muito boas atrizes, obedientes, respeitosas, e sobretudo, altamente profissionais, no que determina o horário, o ajuste das roupas, enfim, toda a encenação, elas são perfeitas, nota mil para todas elas. Tá, mas assim, é o meu ponto de vista, Emerson, não é só o meu ponto de vista, não, é o ponto de vista dos outros diretores e produtores que trabalharam com elas também. Perfeito, perfeito, então tá, é isso que eu tinha perguntado, mas foi bastante interessante as memórias que você colocou aí também. Podemos passar para o próximo filme? O que você pergunta, vem cá, desculpe, peraí, não era isso que você perguntou? Sim, não, claro, não é que você comentou comigo assim, não, não vou falar a parte, como é que é, antes, você falou, não vou falar a parte sexual, algo assim, né, porque isso, não, eu sou um profissional, tava lá, descendente europeu, eu também sou descendente europeu, agora olha só, meu nome é Emerson Links, agora olha só, não é apelido, agora olha só, aí você falou depois, aí eu te coloquei, não, eu quero saber a personalidade, eu quero saber como é que era a personalidade dela, e o relacionamento teu com ela, assim não é nenhum lance de, ah, mas a intimidade, nós somos a revista Caras, não, aqui não é nenhum conteúdo de Caras, é só isso que eu perguntei, sim. Peraí, eu nunca, eu não namorei ela, sair de mãos dadas, com a Adriana Preto nunca, a gente se envolvia, eventualmente, quando a gente se encontrava, às vezes, entendeu, mesmo após as filmagens. Certo, 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 tá, então, as histórias extras, você vai contar nas suas memórias, já deve ter contado, ou está contando, não sei, e aí serão coisas interessantes também. Bom, Lua de Mel, Lua de Mel e Amendoim. Lua de Mel e Amendoim, foi dirigido para o Pedro Carlos Rovai, falecido também, grande diretor, ele é paulista, era o mais carioca dos paulistas, em termos de direção, ele fez filmes maravilhosos, o Ademão Amendoim, ele produziu filmes como, enfim, foi o primeiro filme da Renata Sorrá, eu contracenei com a Renata Sorrá, e o segundo episódio, é o Newton Prado, com a Rosana Guessa, que é a minha querida até hoje, paixão também, outra paixão, que eu tentei conquistar, há 50 anos, ela trabalha no meu filme, eu falo isso para ela, estou há 50 anos, tentando te conquistar, te ter, na horizontalidade, e nada ainda, claro, respeitando, na verdade, o Durval, falecido há pouco tempo, ela é casada com ele, mas nós somos muito amigos, muito próximos, e esse filme, foi um marco também, muito importante, a nossa vida. O Dua de Meu Amendoim é um filme maravilhoso, muito, muito lindo, é uma comédia romântica, sexualizada, e, faz um muito sucesso no cinema, tem a Vera, olha a outra aí, o filme também, o co-protagonista, é a Vera Gimenez, ela se tornou também, muito amiga, muito íntima minha também, e eu a respeito muito, eu que a apresentei, a Ujército de Valadão, a minha história, na verdade, ela se confunde, com realmente, com, 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 com outras histórias, de outras pessoas, em, em uma hora, não se resume não, tem que ter pelo menos, dois, três dias, de confinamento, audiovisual, para poder, na verdade, detalhar toda a minha vida, a Vera Gimenez, eu apresentei, no ano, na, um certo dia, na Fiorentina, o Jace Valadão, que se apaixonou por ela, e se casaram, e foram muito, muito felizes, até hoje, eu fui, cupido de muita gente, que depois, se por coincidência, você me permitir, eu vou, na verdade, esplanar, tá certo? Então, Lua de Meu Amendoim, são dois capítulos lindos, eu filmei, eu era colecionador de calcinhas, e no final, na verdade, eu não vou contar o final, mas era um colecionador de calcinhas, e apaixonado pela Renata Sorrá, que, aparentemente, era uma burguesinha, moralista, ou falso moralista, no filme, né, porque não existe, no amor, e no assédio, concupiscente, na verdade, não existe o falso moralismo, existe, na verdade, a química do sexo. Perigoso, não escapa nenhum, né? Bom, vamos passar para o próximo, como você falou, para a gente não se estender, você falou, então vamos... se você não se estender agora, eu que vou ficar chateado, eu que vou me resumir. Não, é que assim, por isso que eu coloquei no início, da gravação, você gosta de falar, se gosta, a gente grava, da maneira que você achar melhor. Emerson, depende com quem eu estou, na verdade, dialogando, depende com quem eu estou, na verdade, fazendo pingue-pongue, com você, eu estou me sentindo livre, liberado, e feliz, portanto, eu estou um pouco exagerado, eu estou, eu estou te consumindo, nas minhas extensões, eu peço até desculpa, e peço, na verdade, que você, não, que você volte a ser, o Emerson, no início, dando explicações, pontuar as coisas, botar os pontos nos is. Eu peço desculpa, novamente, por ter chamado a tua atenção, mas não chamei a tua atenção, não, era o risco de vaidade, de um artista de 70, por isso só. Não, mas continue assim, continue assim, imagina. Bom, eu falei Viver de Morrer, falei Viver de Morrer. Viver de Morrer, é o único filme, que eu não tenho acesso, eu nunca tive, não tive os negativos, não tenho cópia, não tenho nada. Viver de Morrer, foi dirigido pelo grande, Jorge Ilele, em 1971, 72, 72, tem a Sônia, a Sônia Clara, que trabalha com a Sônia Clara, tem o Mário Benvenuti, Sônia Clara, eu sempre, só fui amigo dela, sempre fui amigo dela, não houve nenhuma outra distração, nada oura, apenas amigo, e eu um dia fui apresentá-la ao Adolfo Bloch, que era muito amigo meu, e o Adolfo não estava no momento na manchete, quem estava lá, o Zé Biguelder, que também é muito amigo meu, o Zé Biguelder, grande diretor da manchete, Zé Biguelder, escritor, maravilhoso, tem um livro apoteótico, que são, acho que é Sete Estrelas de Davi, acho que é o nome do livro, desculpa, eu levei a Sônia Clara, para se aprender, e me pedi para esperar embaixo na manchete, eu subi no oitavo andar, aí eu falei para o Zé Biguelder, eu falei para o Zé Biguelder, Zé Biguelder, eu estou com a colega do Viver de Morrer, lá embaixo, me esperando, eu não posso perder muito tempo, eu só vim aqui dar um abraço em você, eu disse, não, não, manda ela subir, a Sônia Clara, subiu e se casaram, estão casadas até hoje, e tiveram um filme, um filho maravilhoso, que se chama Daniel Guivelder, que é um diretor de teatro, de cinema e de televisão, para tu ver, eu sou um cupido, inclusive eu sou autocupido, eu sou o terceiro casamento, enfim, chega, né, eu estou com a Iris até hoje, que é uma maranhense, 30 anos mais jovem do que eu, que me deu uma nova expectativa de vida, uma maranhense, do outro lado do mundo, eu me casei para a terceira vez com ela, antes foi com a Sandra, Regina, Adrinha, segundo casamento, a Rosana Soares, duas grandes paixões minhas, duas grandes paixões, que me deram filhas lindas, a primeira, a Sandra Regina, me deu a Andréia, linda, maravilhosa, posteriormente, a Zana, ela me deu, ela me deu um chute na bunda, porque eu sempre fui muito fiel, a minha infidelidade, isso fez, ela transgredi, eu transgredi, nesse núcleo, matrimonial, aí levei um chute na bunda da Sandra, mas eu deixei uma filha linda, maravilhosa, somos amigos até hoje, almocei com ela, antes e ontem, e depois me casei com a Rosana, outra grande paixão da minha vida, que me deu duas filhas lindas, a Mariana e a Stephanie, e eu também adquiri junto, aglomerei junto, duas filhas dela, que são minhas filhas também, que é a Vivian e a Viviane, então são quatro, e posteriormente agora, com a Iris, ela também me deu um chute na bunda, eu também não prestei como marido, com a mamãe sempre, mas com o marido talvez não, é aquele negócio né, adoro pular cerca, mais alta que ela estiver, mais alta, mais eu tenho vontade, mais tesão de pular cerca, isso na verdade é a minha natureza, eu não posso fazer absolutamente nada, agora com 74 anos, eu estou mais calmo, mais tranquilo, então a Iris me deu dois filhos lindos, maravilhosos, o Davi, que faleceu atropelado por um caminhão, quando tinha quatro anos de idade, isso há 16 anos atrás, e o Patrick, maravilhoso Patrick, vai fazer 22 anos, agora é dia 22, então a minha vida está repleta, completa, ela é maravilhosa, ela é única, ela é dinâmica e intensa, manda ver aí querido, certo, certo, eu vou dizer para você, eu gravei em 20 anos, 20 anos, eu gravei 2008 entrevistas, ontem eu completei a marca, completei a marca, faço um desafio, pelo menos com a minha geração, faço um desafio, se alguém da minha geração, conseguiu entrevistar 2008 personalidades, da música, do cinema, e você não, você deixa a gente à vontade, assim como o grande Davi Cardoso também, e a querida Dilma Lois, que se foi, Davi Cardoso é meu amigo, Davi Cardoso é meu grande amigo, adoro ele, e respeito, tiro o chapéu para o Davi Cardoso, em todas as oportunidades, falei para ele ontem, falei para ele ontem, que eu ia falar com você hoje, falei para ele, falei para o Braço, o Braço, te mandou um abraço, melhor eu falar, senão depois vai dizer que não, o Braço Shidiak, né, ele te mandou um abraço aí, é, falamos aqui, né, toda hora, bom, vamos ao, ah, outra pergunta curiosa, por que que Viver de Morrer, por que esse título? Viver de Morrer, a trama, o enredo, é o seguinte, dá o golpe do seguro de vida, em função disso, tá, o filme na verdade foi elaborado pelo Jorge Lelli, um crânio, inteligência, fez uns filmes e uns curtas premiadíssimos, que você deve ter, saber exatamente, e o filme na verdade, versa sobre exatamente o golpe do seguro de vida, Viver de Morrer, pessoas que morrem, mas na verdade não morrem, levam na verdade a grana da morte, do seguro. Tudo bem, mas por que Viver de Morrer, quem é que criou esse título? Viver de Morrer? Não, o título foi criado pelo diretor Jorge Lelli, o Jorge Lelli que é o diretor e o criador desse título, e outra coisa, um detalhe, eu levei esse filme, eu levei pessoalmente o filme, 35 milímetros, as latas todas, para Brasília, porque na época, o pessoal não deve saber, havia uma censura ferrenha, e era tudo em Brasília, e eu levava meus filmes e esperava lá a oportunidade de serem todos eles censurados e liberados. Houve problemas em, eu tive às vezes, passar três meses esperando a libertação, do filme Gisele, que depois você vai falar também, mas Viver de Morrer eu levei de baixo do braço, porque eu, nesse filme, existe também um comportamento bissexual, e eu, na verdade, ele ficou com medo do beijo na boca no filme, não passava. Eu levei, tentei convencer, e convenci, na verdade, os censores da época, não vou citar o nome, porque teve, na verdade, uma ajuda providencial, do Ricardo Cravalbim, na época, e juntamente com um colega também, desculpe não me lembrar o nome, mas o Ricardo Cravalbim, ele, na verdade, ele liberou o filme, ele convenceu os censores de que aquele filme é um filme cultural, é um filme de altíssimo prestígio, e que deveria ser liberado na totalidade, sem cortes nenhum. Ô Iris, pega mais uma cervejinha para mim aí. A Iris é a minha esposa querida, minha paixão, que chegou aí, fala aí, então é ao vivo, viu? Fala aí, fala aí, vem cá. Tudo bem? Beleza? Um prazer. Paixão da minha vida. Tem paixão da minha vida. Eu, pra ela, sou a criança. A pergunta, se eu tô comendo de dinheiro, se eu tô com frio, se eu almocei, se eu jantei, se eu... Olha isso, tu vai sair, usa a camisinha, viu? Eu tô falando isso porque a gente tá desenvolvendo um papo bastante democrático, brincalhão, não é nada disso. Existe um respeito mútuo aqui, muito grande, há 28 anos juntos, e não atraí nenhuma vez, eu mereço... Eu te traí? Não sei. Não traí nenhuma vez. Pô, mereço um Guinness Book, pô, Carlo Mosse, dá 28 anos, não trai uma única mulher, isso não existe, pô. Parabéns, ela me completa, ela me completa em tudo, alma, espírito e corpo, físico. Que bom, que bom. Paixão da minha vida. Então, quando tem essa liberdade, fica muito mais descontraído, até a pessoa relaxa, pra ter as memórias, pra puxar algo, né, relevante. E aproveitando esse gancho, o filme, quando as mulheres paqueram, eu acho que a data tá trocada aqui, eu acho, porque aí que pede, já tá tudo errado. Não é de 71, quando as mulheres paqueram? Isso, dirigido pelo meu companheiríssimo, também meu professor também de cinema, Víctor de Mello, que vem a ser também o marido da Dilma Lois. Ele faleceu alguns anos atrás, e juntos nós fizemos muitos filmes, os maiores sucessos do cinema nacional. E quando as mulheres paqueram, foi, conforme havia dito, ele foi filmado uma parte, parcialmente, lá em Londres. É um filme um pouco hippie. O que é isso? A Dilma sempre foi hippie. Até o último momento da vida dela, ela tem sido hippie. É uma pessoa maravilhosamente, digamos, humanista. O filme tem momentos humanistas. Ela foi, inclusive, co-roteirista do filme Quando as Mulheres Querem Provas. A Dilma sempre foi hippie. 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 Um filme de muito sucesso também Uma comédia muito legal Sou bira Na verdade eu passo por viado Ou por gay E propositadamente E as mulheres querem me transformar Aí eu tiro onda, quer dizer, eu tiro proveito Desse momento, né, do filme Que mulher linda, rapaz É, mas pode tirar o seu cavalo da chuva Porque essa é direita Eles são casados, né? São, ela é super fiel Passam todos os zãos das férias aqui Papo furado, rapaz Esse marido não tá com nada Ela precisa conhecer o Beira Vamos lá Jorge Jorge, por favor, esteja aqui As quatro horas que eu quero fazer compras, viu? Sim, senhor Tá no papo Quatro horas na cidade E você vai comigo, hein? Pra aprender, garotão Hoje? Hoje não dá Eu tenho uma transa de trás E além disso, eu já te avisei Você não vai conseguir nada É um filme muito gostoso Muito legal Tem o Pedro Dinara Tem a Rosana Guessa Tem o... Tem a Enriqueta Breba Tem o Rodolfo Arena São atores da época Da chanchada ainda Que eu faço questão De todos os meus filmes Colocar veteranos Veteraníssimos, né? Enfim Tem um ator italiano Que é o Stan Cooper Falecido recentemente também Fez muito cowboy Western italiano Se casou com a filha do Bruni Livio Bruni Ele faleceu Quem mais? Ah, e sobretudo O meu coprotagonista do filme Que é um ator maravilhoso Que é o Serginho Guterres Que ele contracena comigo O garotão fantástico Ele fez outros filmes comigo Inclusive no Ódio Ele também participa Você tem o Ódio Você sabe O garotão do Ódio também Sérgio Guterres É um filme que fez muito sucesso mesmo Bira Acorda, Bira 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 Deixa eu descansar um pouco Também não sou de ferro, né? Tais num prego violento, hein, cara? Pô, é Serginho Pô, esse mulherinho que pinta por aqui É completamente maluco, rapaz Pô, olha, bicho A sorte dessa ainda reclama Não, não tô reclamando nada, não, rapaz Tô entendendo mais nada, rapaz Toda hora aparece aqui uma mulher Tirando a roupa e dizendo que quer me recuperar Primeiro foi a Verônica Depois foi a Jane Depois foi aquela Eu sei mais o nome dela Pô, Serginho, eu não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Cara, você tá levando a maior fama de fresco Hã? Fresco? Eu? Fresco? Três mulheres num dia só? Eu levo a fama de fresco? Quando as mulheres paqueram O que eu achei interessante também A parte da comédia Que vocês interagem ali Você, Dilma Lois Né? Tem aquela foto na cama ali A Eva Christian Isso, isso Tem lá Eva Christian Eva Christian Agora eu não vou esquecer mais É Aí Só pra aproveitar aqui Pra gente colocar na edição Conforme foi dito antes O que eu disse pro Mosse Nós vamos colocar aqui O depoimento da Dilma Se ele me autorizar Eu boto o depoimento da Dilma aqui também É uma honra Emerson É uma honra Poder, na verdade Interagir com o depoimento da Dilma Eu queria saber o Carlo Mosse Trabalhando com você E sobre o Davi Cardoso Você sintetizasse um pouco O trabalho deles contigo E depois Eles como atores O que você acha? Eu gosto muito dos dois como atores E o Davi Eu não contracenei com o Davi Foi Eu vi um pouco da filmagem dele Mas eu não contracenei com ele Mas uma pessoa boníssima Maravilhosa Excelente ator E o Mosse É meu irmão A gente fez vários filmes Adoro o Mosse Sempre grande amigo Excelente ator Grande ator E gostei muito Fiquei à vontade De trabalhar com ele Muito legal Trabalhar com o Mosse E graças a Deus Eu consegui gravar Porque senão não ia ter nada Não tinha nada dela na internet E aí eu Pá Vou ter que gravar Bom Aí ela me falou também Que Sobre a trilha sonora Achei super interessante Uma música Muito A mesmo tempo que era popular Era estranha Ela disse que foi um jornalista Que fez aquela música ali A hora que vocês estão dançando Ali tem uma cena Uma boate ali Coisa e tal E o curioso é o seguinte Porque quando o filme saiu O que as pessoas gostaram mesmo Era do personagem que eu fiz Que seria o filme Seria sobre ela E era o que tocava as pessoas Porque era o personagem que realmente Ele tocava o coração das pessoas Porque ele era engraçado Ele era afetuoso Ele era Ele falava de coisas Enfim Como vai? Bem Conhece a minha amiga bruxinha? Não Muito prazer Prazer Então aí Como todo mundo foi falar Pro produtor Nossa Mas aquele personagem Muito legal Um monte de gente Um dia ele me liga Ele falou Olha Finalmente Vamos fazer aquilo Que você queria Que é O roteiro Sobre aquele personagem Então você Pode fazer Se está autorizado Eu nessa altura Eu já estava Numa crise existencial Profunda E Eu estava na outra Eu falei Olha Não Essa história já foi Já acabou Já foi feita Acabou Não tem Não Mas você faz em cima Eu falei Eu não vou fazer em cima Porque não tem essa coisa Comercial Porque aquilo não deu certo Vou repetir Eu não vou Eu não sei fazer isso Eu não vou fazer isso E aí Ele falou Ah mas é uma pena Pois é Mas Não vou fazer E aí a gente não fez Achei Achei aquele entrosamento Super interessante Achei a proposta De Porque é uma inversão Quando as mulheres Paqueram Na verdade os homens Paqueram E domino E tal E ali era o contrário Você que pode falar melhor isso Na verdade O filme na verdade Foi escrito pela Dilma Com o Vitor de Mello E o contexto Na verdade É a liberdade Feminina No entorno Da paquera Do flerte Não só os homens Que paqueram As mulheres também Então ela fez questão Absoluta De mostrar Que quem toma Iniciativa Nesse filme São as mulheres E não os homens Isso é o que acontece Normalmente hoje Mais do que o passado O modernismo Permitiu Que esse Que essa Digamos Esse dinamismo Femeral É o comportamento atual As mulheres hoje Não tem mais receio De dar uma paquerada De flertar De conquistar um homem Isso antigamente Não existia É questão moral E a moralidade Ela metamorfoseou-se Durante o tempo Eu acho que mudou Muito as morais Tanto É uma pena Que as leis Não mudaram Elas continuam Iguais As leis Na verdade São caducas São jurássicas E que nos fazem mal Fazem mal A sociedade atual Elas não foram Reformuladas A Bíblia Ela é reformulada Imagina Por que as leis Não podem ser Constitucionalmente Reformuladas também Para melhor Para atender melhor Os dias de hoje Então o filme Exatamente Explora esse lado Esse lado Esse lado Libertino Entre a Onde a liberdade Da mulher Poder também Conquistar o homem Para quebrar o homem Em todas as circunstâncias Isso é muito bonito Muito bacana E tem muito a ver Exatamente com o Hipismo Da Dilma Por favor Você mora aqui Não mora Moro Quer dizer Não moro Mas estou morando Sabe o que é É preciso ir lá em cima Falar com uma garota Lá no 302 É uma garota Ei Deixa eu falar com a garota O 302 Preciso entrar Falar com a garota Lá em cima O 302 Ei Por favor Entrar Garota 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 Angé-la! Angé-la! Para quem ainda não viu, tem lá, quando eu escrevi a matéria sobre ela, quando eu consegui localizá-la, que lá tem um comentário sobre o filme, e lá tem um comentário que eu falo da interação Carlo Mosse e Dilma, a qual despertou ciúmes em um cineasta ainda nativo aí. Nativa entre termos, acho que ele não está fazendo filme nenhum, mas só para deixar claro, aí vocês vão descobrir uma hora, lá no perfil dela está o cara falando. Agora, me senti honrado, ela gostou muito, ela elogiou, sobre o artigo que eu escrevi. E ela disse, como é que você conseguiu enxergar tantas coisas nesse filme? Porque tudo, atores, a comédia, a questão da sexualidade, então é um filme que tem muito mais valor do que se imagina, entende? E alguns cineastas não enxergam isso. Boa noite. Ué, você está aí? Ih, Meg, você também conhece ele, é? Essa não. O filme, ó, que delícia de patrão. Na verdade, você esqueceu, provavelmente, no filme anterior, como é boa a nossa empregada, que é o clássico dos clássicos das comédias, né? Como é boa a nossa empregada. Não, eu ia falar depois. Ela é anterior à óculos de patrão. Foi o primeiro filme meu produzido por mim, em 1971, entendeu? Quem tem a Hesita Nascimento como atriz, Jorge Dória, a Neuza Amaral. Enfim, é um filme de três episódios. O primeiro filme do Pedro Paulo Rangel, foi o primeiro filme do Pedro Paulo Rangel, em 1770, em 71. O segundo filme do Stepaner Sessian. São todos meus amigos até hoje. Enfim, o tempo passa, mas a amizade se mantém, né? Existe um coleguismo, que eu acho do caralho, desculpe o palavrão, mas eu acho que o que eu acho, esse coleguismo que interage e que permanece durante décadas, séculos e tudo mais, existe uma correlação que transcende o normal. Isso dentro do cinema. É que o cinema é tão mágico, mas tão mágico, que faz com que a gente que trabalha nesse ofício, é um imã, se colhe de tal forma que não consegue mais se desgrudar. Por isso, é muito pouco provável existir, nesse meio, nesse nicho, inimizade. Existem invejas, ciúmes, existem momentos circunstanciais que não apetecem a um, apetecem um pouco menos a um, mas a amizade, ela floresce, ela permanece. Então, como é bom o nosso empregado, que você não citou ainda, são três episódios, três filmes, são três episódios. O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora e eu, escrevemos o último capítulo, o último episódio, certo? O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora. O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora. O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora. O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora e Jorge Dora. O Zé Vigil Welder, juntamente com o Fernando Amaral e Jorge Dora 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 e Jorge Dora. Eu me lembro muito bem, para assistir esse filme, veja bem, havia o Caetano Veloso, o Chico Buarque na porta do cine, Rian, esperando na filha, na forma bastante formal. Eu os fiz adentrar, logicamente, sem maiores problemas. A mesma coisa aconteceu com o filme Gisele, alguns anos depois. Ele e mais um pessoal, acho que o Gilberto Gil também, estava na fila, atrás de todo mundo, sem furar fila. E eu os coloquei para dentro do cinema, o Cine Rian também. O Cine Rian, que não existe hoje, acho que este hotel na Avenida Atlântica, infelizmente ele não existe mais, foi, na verdade, um compromisso, um compromisso existencial, filmico existencial. Eu morava ao lado, praticamente, na Avenida Copacabana, muito perto do Cine Rian. E eu adorava o Cine Rian. Era um complemento da minha existência cinematográfica. Então, como eu vou ser empregado, a Confanty foi dirigida pelo Vitor de Mello, pelo... 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 Esmar Santos. O Vitor de Mello dirigiu um e o Esmar Santos dirigiu os outros dois filmes, os dois outros capítulos. Foi um sucesso danado do cinema. Foi uma comédia fantástica. O Hockey Delice de Patrão, exatamente, seguiu na linha de como é bom a nossa empregada. E são dois capítulos, são dois episódios com Jorge Doria. Com Jorge Doria fazendo um trabalho absolutamente fantástico. Eu trabalho junto. E tem a Marta Moyano, que é uma atriz argentina, que despertou ideias e fantasias em milhões de homens e mulheres pelo Brasil inteiro. Alberto Piera Lisi. Olha aqui, o diretor é Alberto Piera Lisi. Ele foi dirigir grandes filmes nacionais aí. Um grande diretor. Morava em Copacabana e éramos muito amigos, muito chegados. Muito perfeito. Se você não me dissesse... Porque assim, eu não vi o filme, eu não tenho a cópia e também o Wikipédia botou errado, que não fui eu. Porque essa cronologia está toda errada. Tanto que eu falei que o... Olha, nesse filme, nesse filme, ó que deles patrão, quem protagoniza, protagoniza comigo, é a Jorge Aquental, ex-miss Brasil. Ex-miss Brasil. A linda, maravilhosa, e também, além dela, que faz meu par no filme, além da Marta Moyano, tem a Zezé Macedo. Novamente, eu sempre faço questão de colocar nas minhas produções, veteranos, atores, que às vezes permanecem no limbo do esquecimento, né? Ficam no ostracismo e eu gosto de trazê-los de volta. Como eu gostaria, um dia, alguém me trazer de volta também, quando você entrar nesse ostracismo também. Atenção, diretor, eu estou disponível, viu? Tá, mas pera aí, Mosse, eu sou diretor também. E eu sou diretor também, e escrevo também, sou roteirista. E eu estou com um projeto em curso, não sei se você sabe ou não me acompanhou muito ali, né? Eu acompanhei sempre você ali. Deixa eu só falar. Me chama. Deixa eu só completar. O meu livro se chama O Amor nos Tempos da Internet. Como é que eu repete? O meu livro, que vai virar filme, que eu vou publicar, se chama O Amor nos Tempos da Internet. O Amor nos Tempos da Internet. Muito bom. Isso. Eu estou terminando agora, porque eu não tinha um final que eu tinha desejo de colocar na história. E nessa produção, uma vez que eu consiga viabilizá-la, eu tenho interesse em botar atores veteranos. A ideia é essa, é colocar, sabe? Assim, pensei, pensei, você, você, Reginaldo Faria. Agora, só que esse livro, tem um outro livro desdobrando, e o outro, seriam dois longos, eu tive que repartir. Então, é o Amor nos Tempos da Internet e o Sexo nos Tempos da Internet. Aí você escolhe. Se você quer estar no Amor nos Tempos da Internet ou o Sexo nos Tempos da Internet. Emerson, Emerson, um título de um filme ou de um livro é 70% de garantia de... 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 Garantia de... Êxito. De êxito. 70%. O outro 30%, na verdade, porque o pessoal não sabe o filme, não entrou no filme, não viu, não leu o livro. Tá vendo a capa, a capa, na verdade, é um cartaz, são os outros 30%, certo? O Chamariz, é o Chamariz, chamamos isso de apetite visual. O nome de um título é o Chamariz e é o cartaz, o livro, ou seja, um cartaz de um filme ou de uma capa de um livro. Então, eu acho, eu acho, Os Tempos Mudando, se você... Amor no Tempo da Internet, esse é o título e é fantástico. Parabéns, é muito bom esse título. E é bom você registrar logo, viu? Não, já tá registrado. Já tá registrado. Inclusive, inclusive... Primeiro que eu faço todos os meus projetos sem registro. Segundo que é tudo muito bem planejado, né? Ah, mas demora, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, isso foi em 2015, né? Agora eu já tô na fase que é... Sabe, não faço que nesses caras faz um livro em dois anos. Não, muito bem fundamentado, pesquisado. Não é uma historinha onde um conhece o outro, não. É um filme que tem questões científicas, filosóficas e sexuais existenciais, mas sem ser hermético, sem ser hermético, né? Eu falo uma linguagem que o povo... Olha que é, Nelson. Só uma coisa, eu sou um ator muito caro, viu? Bom, vamos... Brincadeirinha, 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 brincadeira. Certo, certo. Mas assim, ó... O amor no Tempo da Internet e tem o sexo. Eu tive que dividir, senão ia ficar longa de quatro horas. Aí não dá. Ah, eu tive que cortar, né? Mas enfim, aí vamos se falando. Então agora é essa gostosa brincadeira A2. Isso. Essa brincadeira A2 era com a Dinho Malóis. Ela coescreveu com o Vitor de Mello e comigo. Nós escrevemos juntos. Essa agora é uma produção minha, né? Da Vídea Produções Mosse Filmes. Tem outros atores fantásticos, como a Cléa Simões. Tem o Rubano Lois, a Lídia Matos. São os pais, os pais da Dilma Lois, né? Eram os pais, né? É o filme que nós filmamos 70% dele na Bahia. Em um momento difícil, muito difícil, eu tive que levantar dinheiro no banco, no Banco do Norte, pagando 70% quase de juros por mês, para pagar atores e técnicos. Você sabe que durante toda a minha vida, toda a minha vida como produtor, eu nunca tive um único problema trabalhista, eu sempre fiz questão como um ator, eu entendia muito bem a necessidade dos atores, dos técnicos, que os respeitavam de sobremaneira. E lá na Bahia, quando nós fomos para lá, houve um pequeno motim por parte da técnica, por pessoal técnica, eu demiti todo mundo, paguei e coloquei os técnicos baianos para dar continuidade ao filme. Só sobrou, na verdade, o cinegrafista José Rosa, o irmão dele, o Edson Rosa, o restante todo o pessoal que trabalhava na mecânica, na eletricidade, eu botei todo para a rua, para a rua, não, dentro do ônibus, para voltar de volta para o Rio de Janeiro, estavam exigendo algo que não era, na verdade, condizente, nem relevante, diante da expectativa da produção do filme na Bahia, que já era um trabalho tantesco, Hérculo. Então, o filme é absolutamente fantástico, e tem um toque da idioma no filme, o lado exatamente humanista. Em um certo momento, a gente está na moto, que tem sidecar, a moto Harley Davidson, vai com sidecar, nós fomos até a Bahia, e em um determinado momento a gente passa pelas palafitas, ela me mostra as palafitas na Bahia, no filme, e logo depois existe um corte direto para dentro de uma igreja católica, onde o ouro resplandece, para mostrar exatamente o lado, o contraste, o contraste na civilização ocidental, a pobreza e a riqueza, claro, fundamentando a desigualdade social, ela fazia muita questão, eu também, sempre fui muito afeto às desigualdades sociais dentro dos filmes, mesmo que sejam nas entrelinhas, você pode reparar nos filmes que sempre existe uma crítica à governabilidade cleptocrata, à governabilidade incapacitada, sobretudo, e burra, imbecil. Isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. Existe o lado político, existe o lado pseudo-político. E esse filme, essa gostosa brincadeira 2, é uma comédia absolutamente refrescante, linda, maravilhosa. Esqueci daquela maldita empregada, igual a tua mãe. Vamos lá apanhar o vestido. Ei, qual é? Deixa que eu sei qual é. Peraí que não vou assim, né? Pois não. A mãe da Beth, tá? Não. E o pai? Só quer falar com quem, hein? Mas afinal, está ou não está? Não tem ninguém em casa. Então mãos ao alto, isso é um assalto. Alô, querida. Diz a mamãe que a filha dela veio aqui pegar umas coisinhas. Beth, o que é isso? Você ficou maluca? Quietinha. E a música, a trilha sonora, é única. Não existe outra tão maravilhosamente bem feita. É feita com José Itamar de Freitas. Que foi o diretor do Fantástico, que é músico também, não sei o nome. Ele que compôs a trilha musical, que é absolutamente única no cinema nacional. Porque ela é repartida em várias repartições, em vários blocos, durante o filme todo. E nós fizemos esse filme, na verdade, eu tive que ir até os Estados Unidos para fazer a finalização e a mixagem da música. E, posteriormente, através do Victor Raposeiro, na Somil. Na Somil. É um laboratório dos anos 70, 80. Assumiu. Em Botafogo. Fazia, na verdade... Então, o filme, na verdade, tem... Ele é lindo, maravilhoso. O cartaz é do Ziraldo. Aliás, a maioria dos meus cartazes, todos eles, ou é do Ziraldo ou do José Benício. São dois... Dois tecnocratas do desenho, da pintura. Na verdade, são absolutamente dois artistas. E é considerado o José Benício, é considerado o Zerbib das mulheres, porque ele sempre conserta os seios, os rostos. Ele rejuvenesce todos eles no cartaz. Sim. Uma coisa que não foi comentado foi sobre a Sandra Barsotti. Sandra Barsotti, outra figura maravilhosa, grande atriz. Eu... Trabalhamos juntos, né? Sandra Barsotti, acho que eu trabalhei com ela numa única oportunidade, foi quando as mulheres paqueram, né? Opa, pode contar comigo, eu pesquiso tudo que é homem. Depois disso, acho que não trabalhei mais com ela, infelizmente. Um dia eu estava voltando da Europa, que eu vou muito à Europa, né? Europa e Estados Unidos. Eu sou viajante, sou... Minha profissão é turista, certo? Mais do que, provavelmente, tanto quanto cineasta. Eu a encontrei no Free Shop, faz isso uns 20 anos, 25 anos atrás, Free Shop, do Galeão, vendendo perfumes à Sandra Barsotti. Você vê como que os atores, na verdade, belíssimos, maravilhosos atores, são desconsiderados pela indústria cinematográfica, indústria filmica, indústria televisiva, inclusive. E eu comprei um perfume com ela e eu... Tei um abraço afetivo e chorei depois, porque ela, na verdade, representava, naquele momento, como vendedora de perfumes no Free Shop, tantos outros atores, atrizes, que hoje, na verdade, podiam figurar e se comportar plenamente, maravilhosamente, diante das câmeras e que são esquecidas pelo simples fato comercial. Um jovem, possivelmente, pode vender mais do que um veterano. Imaginam eles. Um erro, na verdade, crasso. É ruim, na verdade, não existe isso. O pessoal de 50, 60 anos adoraria ver atores veteranos. Matar saudades com os atores veteranos. Sabem que eles trabalham muito bem, são profissionais. E, voltando um pouco ao assunto, agora me lembro, o negócio das porno-chanchadas, das comédias que o ministro falou, que estão em falta. Não, estão sendo bem praticadas por alguns diretores da TV, alguns diretores. Inclusive, existe uma produtora distribuidora que trabalha fantasticamente bem, colaborada juntamente com a TV Globo e com a Downtown Filmes, do Bruno Weiner. Ele produz e vê comédias absolutamente fantásticas. Mesmo que pareçam ser um pouco televisivas, um pouco... Mas elas, na verdade, quebram um ritmo. Estão quebrando um ritmo para o bem. Ou seja, são filmes muito bem vistos, muito bem assistidos, e são muito bem produzidos. São comédias... Comédias, eu chamo isso de neoporno-chanchada. Os diretores, como Roberto Santucci e outros, não gostam dessa palavra porno-chanchada. Eles fazem questão de dizer que os filmes deles são comédias de situação. Olha, a gente tem um tostinho de novidade, hashtag top exclusiva para contar para vocês. Ela levava uma vida de luxo e tirava a onda na internet. Até que o pai caiu em outra rede e o luxo virou lixo. Minhas contas? Fiscadas. E os meus cartões? Bloqueado. Você tem algum dinheiro guardado, né? Mas agora que a maré virou, essa influenciadora vai cair na real. E a minha mãe tem uma casa, uma casa linda. E onde fica a casa? Terramo, Kissing e... Você na França? Não. Kissing. Flóriga? Não. Ceará, doutor. Comédias de situação. Pode até, eventualmente, colocar eróticas de situação. Uma palavra porno-chanchada. Mas para mim são neoporno-chanchadas. E ninguém paga os royalties. Para mim, que sou um dos, digamos, iniciantes da porno-chanchada. Deveiam pagar os royalties para usar exatamente essa mesma estratégia cinematográfica. Brincadeira, né? Comédia existe antes, a porno-chanchada já existiu na Itália, já existiu na França, existiu nos Estados Unidos. Cada um com o seu aspecto, cada um com a sua renda, cada um com a sua contextualização, né? Mas não deixam de ser comédias eróticas. Não deixam de ser porno-chanchadas. Ou seja, novamente, como o chanchada, é bom explicar isso para o pessoal, porque a maioria... Quando me apresentam pessoas que me conhecem pouco, quando me apresentam festivamente em alguns lugares sociais... Olha, Carlo Mosse, me chamam até de Carlos Mosse, não é Carlos, eu sei um S, eu sou um singular, não sou um plural. Carlo Mosse é o maior pornográfico, um ator pornográfico. Aí eu fico, quer dizer, eu tenho que explicar que eu não sou pornográfico. Até gostaria de ser, mas meu instrumento não se restringe a obras caseiras, não a cinematográfica. O meu instrumento também... Então, na verdade, a porno-chanchada, novamente, é importante você frisar isso, o telespectador, as pessoas que estão te vendo, e eu sei que te conheço, tanto que eu já aceitei dar essa entrevista para você, pelo simples fato de eu te considerar, saber quem você é, e te respeitar. Então, é importante você frisar para o teu espectador que porno-chanchada não tem nada de pornografia. Exatamente. É justamente isso que eu quis dizer, que eu ia colocar aqui. Eles confundem o sexo explícito com o que era a porno-chanchada. Então, se me permite um parêntese rápido, inclusive, reforçando o que você falou, eu sempre faço questão de dizer que não eram porno-chanchadas. Inclusive, tem um cineasta que morreu, eu fiz a entrevista, que é o Fredo... É o Fredo, né? O Fredo Sternheim. Ele dirigiu dois filmes meus, em que eu participei, uma da Rosana Gessa, que se chama Lucila, em 1970, é um filme fantástico. Lucila, de José de Lencar. É um filme de época produzido por o pessoal da Boca do Lixo, de São Paulo. Olha só, que trajetória impressionante, né? Em qualquer outra ocasião, aceitaria com prazer. Hoje não posso. Eu acho que a conheço. Quem é aquela senhora? Não é uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita. Não notaste que ela está só, seu pai, irmão ou marido que a acompanhe? Queres conhecê-la? Quero. E outra, pureza proibida, produzida pela Rosana Gessa, em Cabo Frio. E outra, pureza proibida, produzida pela Rosana Gessa, em Cabo Frio. Como é bonito o mar, não é? É. Você não fica comovido com tanta beleza? Já tô cansado. Vivo nele. Você sim. Parece que nunca vi o mar. Eu nunca vi mesmo. Nunca? Que gozado. Gozado por quê? Em Goiás não tem mar. Vá praia um dia desses. Se as freiras deixarem. Tá de castigo, né? Por causa da minha sujeira. Que nada. O problema é a irmã Bárbara. Uma chata. O pior agora é que lá se foi o meu curso. Curso? É, meu curso de enfermagem. Foi-se pro Beleléu. Você acha graça? Não acho. Tô rindo do Beleléu. Você é gozado. Diferente. Tão menina. Menina? Você não vai comer? Não tô o quê? Você quer? Que isso, amor? Tô falando que quem trabalha precisa comer. Você trabalhou o dia inteiro. Deve estar com fome. Não, não estou com fome. Tô cansada. Com saudade. Mas isso passa. Por que você não volta pra sua casa? Porque eu não posso. Ora, Elfa, por que não? Porque a gente não escolhe pra onde vai nem onde fica, entendeu? Não. Você... Quando se é freira ao padre, se é mandado para um lugar onde precisam da gente. É isso. E elas precisam de você? Acho que elas não. Mas nós sim. Na na vila a gente sabe de você. Das crianças que você misturou. E lá tem tanta criancinha doente. Ué, por que não leva no ambulatório? A gente leva. Mas não tem vaga? Não tem o quê? Vagas. Não há lugar para todas as crianças. É... É só pra reforçar o que você estava falando antes. E por coincidência você até já acabou comentando no próximo filme que seria comentado, né? Tudo bem. Isso já agiliza a coisa. Mas é uma das coisas que eu faço questão de falar e me senti até um pouco injustiçado porque no momento que eu fiz a pergunta a ele que a mídia da época estava rotulando os filmes de porno ou chanchada foi a mídia, não eu que falei. Eu fiz a pergunta naquele momento pra ele e ele pareceu meio chateado. Aí eu lembrei, lembrei a ele que a própria personalidade, né? O cineasta aqui em foco que ele próprio participou disse que numa outra entrevista recente disse, não, eu fiz parte da porno ou chanchada e tal. Então como é que eu estou ofendendo se foi ele mesmo que falou nessa entrevista? Então não são palavras minhas. Então eu gostaria de me retratar aqui, ser retratado. E meu total respeito por ele que ele deu a entrevista. Estou colocando aqui, fazendo questão de reforçar isso. e que eu perguntei, é só ler corretamente que a entrevista foi escrita, né? Só ler corretamente o que está ali, ó. A mídia da época chamava, rotulava de porno ou chanchada. Agora aí eu não penso assim. Eu canso de falar pro pessoal que não tem nada a ver com sexo explícito. São comédias leves com doses de sensualidade, sexo velório. Mas eu acho que ele participou de filmes filmes pornográficos. Ele também participou do filme pornográfico. Então por quê? Por que que ele me questionou se ele próprio foi... Deixa eu te explicar. Atores, diretores, não assumem o seu passado. Sente vergonha ou sentem na verdade reticências quanto ao passado fílmico, televisivo, atores e diretores. Não gostam da palavra porno chanchada porque acham que é uma palavra pejorativa. É um rótulo pejorativo que diminui a pessoa. As porno chanchadas são gloriosas. Foram glosioram e continuam sendo gloriosas como são, na verdade, as chanchadas. A porno chanchada é continuidade da chanchada. Só que há cores mais modernas, com alta técnica. Mas é exato com mostuário diferenciado. Ou seja, aparece o peitinho, aparece a bundinha, aparece o xingamento. Nada mais do que isso. Existe todo um comportamento social. O padre que ama, o padre que se apaixona por uma mulher, o padre que se apaixona por um homem. A realidade, ela existe no comportamento, dentro do núcleo do cinema nacional, do cinema brasileiro, do cinema mundial. As coisas mudam, se transformam. E muitos atores, atrizes, diretores, não gostam de se lembrar do passado. Eu não vou citar nomes por única questão ética. Claro, claro. Eu só citei. Eu só citei nomes. Detestam quando falam do passado. Claro, claro. Citam todos os filmes, na verdade, que fizeram, mas os filmes considerados cabeça, filmes culturalistas. E não os filmes mais, digamos, medianos, filmes mais simplistas, filmes populares. Me detestam do popular. se julgam superiores ao popular. E se julgam, na verdade, nobres, do cinema e da televisão. Isso, na verdade, é de cada um. Outros assumem, numa boa, uma brincadeira, como eu, por exemplo. Eu assumo, eu fui, na verdade, eu, juntamente com o David Cardoso, vai ter que tirar para o ímpar, saber quem realmente é o rei da polo chanchada. Mas o verdadeiro rei da polo chanchada é um só. Se chama Reginaldo Farias, um filme Os Paqueras. Tudo começou nos paqueras. Ele, sim, que é o rei da polo chanchada. Nós somos apenas os apêndices, nós somos a continuidade, os afluentes da polo chanchada. Nós fizemos muito bem, cada um no seu nicho. o David Cardoso, em São Paulo, através de uma outra contextualização do polo chanchada. E nós aqui, no Rio de Janeiro, vou citar alguns nomes, o Vitor de Mello, eu e outros, fazemos filmes com, digamos, um labor e com 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 fomento com 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 um negócio bem carioca, né? Com com tempero carioca. Tempero, atmosfera. O David Cardoso fazia com tempero paulista e a gente fazia com tempero não só David Cardoso, mas, digo, outros grandes diretores de São Paulo, da Boca do Lixo, que é fantástica. fantástico, A gente não pode esquecer que a Vera Cruz, na verdade, usou muito a Boca do Liço como estrutura, como ferramenta de seus filmes. De lá, conseguiu grandes diretores, grandes atores e tudo mais. Então, não é a mesma coisa que no Rio de Janeiro a gente chamou a Boca da Fome. Ali é Boca do Liço, aqui é a Boca da Fome, que era na Cinelândia. Ali onde se encontrava, a gente encontrava os cinegrafistas, os eletricistas, os mecânicos para o filme e tudo mais. Porque o sindicato existia, mas não resplandecia naquela época. Hoje o sindicato realmente já tem uma força maior, deve ter uma estrutura, infraestrutura maior de poder te apresentar um bom mecânico, um bom eletricista e tudo mais. Antigamente não existia isso, não. Pô, me permita, vou falar só uma frase, não vou fazer mais comentários. Mosse, eu acho que você combina mais com o outro filme, que é o Sexo nos Tempos da Internet, e não o amor. Ou você discorda? Mas peraí, querido, todo amor tem sexo, não existe amor sem sexo. Então, na verdade, é uma desinformidade, na verdade. O sexo pode ser esportivo, sexo pelo sexo. Agora, eu sou mais sexo com amor. Mesmo que dure um minuto, 45 minutos. Mas é importante ter amor envolvido no sexo naquele momento. Seja com a parceira, com a esposa ou com a prostituta. Agora, a gente tem que descambar e se entregar amorosamente, não para que o sexo vigore e, na verdade, resplandeça. E, sobretudo, em nome dos pluriorgasmos femininos e masculinos. Sim, sim. Agora, sem amor não existe pluriorgasmo. Vamos aproveitar esse depoimento aí, para o No Futuro colocar no extra dos DVDs, se o filme sair. Não, eu estou colocando assim, ó. Não, de repente, isso aparece nos dois, entende? Porque, assim, eu não posso fazer um filme só. Só um minuto eu vou tomar. Eu não posso fazer um filme só, porque senão seria um filme de quatro horas. O pessoal não vai aguentar. Então, eu resolvi fazer dois. E, como eu te disse, eu registrei, registro todo o meu sermário. O amor no sistema da internet está registrado. O outro desdobre também, que eu achei melhor fazer assim. Só que o do sexo, ele tem os personagens mais picantes que o amor no sistema da internet, que eu fiz um pouco mais... Não, mas não sou contra o sexo no filme, não. Quer dizer, um sexo bem filmado. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas tem que saber filmar. Claro. Tem que ter uma situação sexual, com luzes recortadas, enfim. Tem que ser alguma coisa harmoniosa. Tem que ser apetitoso. Porque quem vai assistir, o espectador, ele tem que ser envolvido. Ele tem que sentir tesão naquela cena. Por isso... Tem que sentir tesão na cena. Por isso... E se você fizer uma cena de sexo mal feita, o cara, na verdade, brocha. Claro, claro, claro. O casal brocha. É, exato. Sim. É porque o bonito, na verdade, ele é... A fotografia bonita e o epiderme bem iluminado, o sexo é super válido. No cinema, no teatro, seja onde for. Bom, tudo bem. Com as calças na mão, né? Com as calças na mão... Por que com as calças na mão? É, um título... Na verdade, está sempre disposto a resolver o problema sexualmente, né? Tá bom, eu vou primeiro abrir a cortina para respirar. Como é, Anestalda? Já estou na cama. Anestalda! Boneca! Que é? Já estou indo, Chifrónio. Eu vou enviar isso tudo dentro de mim, doutor. Quanto maior, melhor o efeito. Ai, meu passado. Então vai passar. Eu sou muito delicada. Calma. Acalme-se. Acalme-se. Que calma, o quê? Eu não estou precisando de calma nenhuma. Eu estou precisando de um homem. E esse homem agora caiu no céu. Me deixe esse homem. Eu quero dizer homem. Não tem que pegar esse homem. Lá! 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 Não tem tu, vai tu mesmo. Vai ver agora. Eu vou te matar. Agora te peguei. Não te larga mais. Com as calças na mão é um título que eu inventei junto com eu que dirigi o filme, eu que produzi, eu que escrevi. Com as calças na mão, na verdade, é o cara que está sempre afobado. Está sempre disposto a resolver algum problema, sobretudo de uma forma sexual, erótica, sexual. Então, o filme se baseia exatamente nisso. É um cara que quebra o galho de todo mundo. É uma firma, é um empreendimento, é empresa. Eu chamo, tem tudo. Resolve tudo sempre porque faltam os empregados vivos, faltando os que poderiam, na verdade, resolver os problemas dos clientes. Eu estou precisando de um jogador de tênis, um jogador de golfe, estou precisando de isso e aquilo. E quem que é um dos galhos, na verdade, é exatamente o reggae. O reggae que é o ator, é o personagem. Ele vai ao, são 15, são 15, acho que são 10, 12, 13, 14, uns 15, 15 momentos diferenciados que ele interage resolvendo os problemas dos clientes. E para os clientes. Obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado. A sua disposição. Me diz uma coisa. Tudo que você quiser. Me diz uma coisa, esse psicanalista daqui é bom, é? Dizem as bocas que é. Você se trata com ele? Eu sou louca, mas não sou louco. Eu estou paquerando aquele anãozinho há mais de três meses. Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Tá vendo? Não é uma gracinha? Com licença. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Lá, 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 lá. Tchau, tchau, Branca de Neve. Tchau, Gigante. Hum, ele é pequenininho, pequenininho, mas tem um coração desse tamanho. Então, é uma comédia muito gostosa, tem o Jorge Dória, Bete Sadi, que é talinda, maravilhosa, Fernando Sousset. Mas, calça na mão, tem mais de 30 atores e atrizes, inclusive, veteranos, como a Zezé Macedo, tem o Abel Pera, pai da querida Pera, enfim, é um filme que eu produzi e que fez muito, muito sucesso. Aliás, todos os meus filmes fizeram sucesso, todos eles fizeram sucesso. Eu sou um homem de sucesso. No cinema e na vida real. E fora do cinema. Beleza. E as massagistas profissionais? Outra comédia também, situação muito gostosa, muito gostosa. As massagistas, na verdade, é uma empresa, quer dizer, umas termas, que assume, que adota duas novas massagistas. Uma que é a nossa querida. O elenco tem Ilza Carla. Ilza Carla. Lícia Magda. Ilza Carla e a Tutu Guimarães. Ilza Carla e Tutu Guimarães como novas massagistas nós temos. É uma porrada de confusões. Tem a Adele Fátima, tem a Marta Anderson, tem atrizes maravilhosas essas aí, gostosas, lindas. Numa época resplandecente. Elas, na verdade, estapulavam o Beleza e tudo mais. Tem a Marta Goiano também, no filme. Tem o Fernando José, tem os dois ali. É isso aí. Pode falar. Tem um nome ali no elenco que a gente sempre via, que eu não vejo mais novela, que é no final das novelas ali, Luiz Antônio Piar. Ele se tornou técnico depois das novelas. Ele, Luiz Antônio Piar, foi diretor na SPT, diretor de novelas na SPT, durante muitos anos. Ele, na verdade, co-dirigiu com o Débio Teixeira a soninha toda pura. Certo, certo, certo. Vamos então para o próximo? Eu acho que... Não sei se tem mais algo a acrescentar. Zé! Ô, Zé! Como é que é, Zé? Pô, ainda bem que o comissário é legal. Não aceitou os advogados daquelas birutas, pô. Puxa, elas ainda tentaram. Ontem mesmo, mas vamos comer um sanduíche que eu tô morto de fome, Zézinho. É, dois hambúrgueres aí, senhor, cara. É, tá com a grana aí, minha santa? Pode, escrevo. Pode até pedir laranjada. É, duas laranjadas também. E agora? O que é que você vai fazer pra se livrar daquelas granfinas, hã? Vou me amarrar com você numa legal, com um bambolê no dedo e tudo mais. Vou até aceitar o emprego que o velho Mendes me arranjou lá em SP. O que é isso, minha santa? Comodos? O filme Ódio, ódio é um drama psicológico, é um roteiro meu e da Thalita de Terres. Nós escrevemos juntos. Ele se baseia exatamente em Vingança, um filme muito importante do cinema nacional. É considerado um dos cinco mais importantes filmes, drama psicológico do cinema nacional. Então, os críticos, é um filme que foi vendido pro mundo todo, e é muito sucesso no mundo todo. Ele é dublado em oito línguas, em oito idiomas. Ódio, na verdade, eu sou ator, sou diretor, sou produtor. Ele tem o Jorge Doria como ator também. Não, o Jorge Doria não tá nesse daí, tá? Não, acho que não. Não, o ódio não, não sei o que eu acho que ele tá. É um filme muito, muito importante do cinema nacional. Habituamos-nos a pensar na imagem de uma justiça cega, empunhando numa das mãos a balança do bom senso e, na outra, a espada da repressão. É tempo, senhores mestres, de desvendarmos os olhos da justiça para que ela veja a realidade do mundo que a cerca. O crime nunca é praticado por um homem só. É a nossa sociedade, com sua acomodação, sua indiferença, seus valores, quem aciona a arma criminosa. E essa sociedade impune não se senta no banco dos tribunais. Devemos fazer alguma coisa pelas gerações que nos sucederem. Substituir a espada da força por um código onde se reconheça as injustiças que cometemos em cada julgamento. Cada réu que condenamos, cada crime que punimos, adiamos a correção do erro irreparável, a cura radical da nossa doentia sociedade. É hábito, quando se alcança um honroso posto como este, o que me está sendo confiado, desviar-se de um rosário de agradecimentos. E apesar da minha pretensão à originalidade, compro com a tradição e concentro minha gratidão à minha família, ao meu pai, minha mãe, minha pequena irmã, à ternura, incentivo e amor que me dedicaram. Acredito tudo de bom que porventura tive, tenho e que virei a ter. Eles me veem ainda hoje, apesar da barba que rasgo todas as manhãs e da calvície que insisto em esconder, como uma criança. E é preciso dizer, os meus pais têm sempre razão. Manicures. Manicures também é na onda das massagistas, né? São manicures que vão na residência dos clientes e resolvem os problemas na verticalidade, nas unhas e na horizontalidade. Boa noite, meu querido público porno chanchadeiro. Estou aqui entrevistando o cabeleireiro João da Aurora Boreal, que foi notícia em todos os jornais do país. E também pensando em fazer um filme da vida dele. Boa noite, João da Aurora Boreal. Boa noite, moça. Boa noite, telespectadores de todo o Brasil. Boa noite, mãe Dindinha, que está me assistindo, sentadinha no asilo. Boa noite, gente. A Aurora Boreal vai lhes contar toda essa enrascada, desde o início, em detalhes. Conto, sim, moça. Agora, me diga um negócio rapidinho. A entrevista é a cores? É claro que há cores. Mas eu não estou um pouco pálido. Dá para botar um blanchezinho rápido, rápido, rápido. Mania de salão. Eu conto desde o começo, moça. Você sabe que tudo no começo é com muito sacrifício. A gente batalha bastante. Eu tinha um salãozinho na rua da passagem, onde eu consegui montar com muito sacrifício, graças à minha mãe Dindinha, que vendeu suspiro durante 20 anos. Suspiros? Para sempre ter um dinheirinho ali, para me dar. Eu sou a glória que sou hoje, mas eu vim de origem humilde. A minha carreira no começo era em preto e branco. E, por falar em cores, é a cores a entrevista? Mas a minha freguesia era muito pobre. Só gentinha. Eu gastando todo o meu talento com aquelas coisas horrorosas. Aí o negócio começou a dar para trás. Eu dirigi também esse filme, muito sucesso. Lido com o Marco Amoriano, com o Fernando José. Tem o Amandio também que está nesse filme. Tem a Adele Fátima, que é o fregolente. Fregolente, ator das chanchadas, maravilhoso, fregolente. Enfim. Sim. Mas o ator principal, Carlos Leite. Carlos Leite. Carlos Leite. Tem a Marneide Vidal, tem a Enriqueta Breba, tem o Humberto Catalano e tem a Marneide Vidal. Está muito feliz. Certo, certo. O René. E aí? Qual é o seu nome? Eduardo. Ó, Eduardo. Muito prazer. Prazer, Eduardo. Que bonitinho. Ele não aguenta firme, não. E que nota você dá para ele? Quatro. Quatro só? É o Mário, o Mário tem seis. Ah, mas ele é bem melhor. Não sei, vou começar tudo de novo. Ah! Não aguenta. Muito bem. Então, a minha vida, na verdade, regressa, estou te passando. Ela é muito ativa, muito intensa, muito dinâmica. Seria necessário passar contigo horas e horas para complementar e detalhar coisas absolutamente fantásticas. Hoje, eu ainda, na verdade, o meu último, eu fiz até um filme infantil, Pinóquio 2000. Pinóquio 2000 é um filme infantil, lindo, maravilhoso, que se encontra também com o Canal Brasil. e o último filme produzido por mim se chama Solidão, uma linda história de amor. Que tem o Tarcísio Meira, o Paulo Lugar, tem a Maite Proença, tem a Luma de Oliveira, tem todos os atores da TV Globo que estão incluídos nesse filme. É um filme romântico e, ao mesmo tempo, drama psicológico e policial. É um filme muito, 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 ele foi muito retalhado em função do produtor, um dos produtores fazia questão de mudar a câmera, posicionamento da câmera, mudar o texto. Foi dirigir junto com o Vitor de Mello. Esse filme foi, na verdade, representou o Brasil no Festival Internacional da Juventude em Paris, quando ainda Jacques Chirac era prefeito lá. E foi aplaudidíssimo. O filme tem o Pelé. Pelé, 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 não. Pelé é o jornal do Pelé, está no filme também, às vezes, tem o Garceia, o Roberto Bonfim. É impressionante você pegar Solidão, uma linda, está no amor. São 40 atores famosos que eu incluí como produtor e como produtor executivo. Carlo Mosse tem prestígio com esse pessoal. Então é fácil chamar qualquer ator. E meu último filme agora, meu último filme, Solidão, uma linda, está no amor, é um filme de amor, de uma paixão perdida, uma paixão não correspondida, certo? Forçada em mais de 2 milhões de dólares, é dirigida por Vitor de Mello, um veterano especialista em filmes eróticos. Em termos de cinema brasileiro, é uma superprodução. Foi um esforço no sentido de fazer um filme de nível internacional, principalmente no que diz respeito à qualidade. No elenco, várias estrelas. Nem todas aparecendo com todo o seu esplendor. Depois de 30 filmes, estou fazendo uma figuração, entra muito secalada. O diretor de fotografia, Antônio Gonçalves, checa os últimos detalhes da luz. Pronto para rodar, pode rodar. Não, estamos aguardando. O Pelé está chegando ali agora, atrasado. Ainda falta o Nuno, Léo Maia. O cinema é um pouco diferente de televisão. A televisão me parece que a questão de horário é mais rigorosa, né? Aqui os atores demoram um pouquinho. Pelé, pelo amor de Deus, Pelé. Apesar de ser um profissional, nem sempre é pontual. Coitado, ele está vindo de São Paulo agora, está vindo. Aliás, da Europa, né, Pelé? Olha, está vendo? Disse que eu estou vindo de São Paulo, da Europa. Na realidade, estou vindo do Japão. Vindo de longe para o chão. A expectativa é grande pela chegada dos astros. Enquanto isso, a festa cenográfica vira um tititi de verdade. Com direito a modomia e a vários padrões de elegância. A história gira em torno da vida de um jovem português. Que vem para o Brasil, enriquece no jogo do bicho. Mas não consegue conquistar de verdade a sua rapariga brasileira. Comentava-se na festa que a história de solidão tem a ver com a vida de Avelino, o produtor do filme, que não quer aparecer. Para viver o personagem principal, a produção importou de Lisboa o galã Rogério Samora. Eu adorei estar no Rio de Janeiro. Gostei muito de trabalhar com o Vitor de Melo, com o Edson, com o Dutra, com o Joaquim, com toda a equipa, com todos os atores que me trataram lindamente. Fiz o que puder. Espero que as pessoas gostem. Marcela Prado interpreta a heroína leviana da história. Olha, eu cheguei às sete da noite e fiquei pronta às dez e meia, quer dizer, três horas e meia. Não é mole. Tarcísio Meira é um dos convidados da festa promovida pelo anfitrião português. São mais de oitenta trabalhos audiovisuais, entre filmes, longas metragens, curtas metragens, séries televisivas, enfim. Eu escrevi agora, recentemente, apareceu na semana passada, eu participo da novela, da série Apocalipse, da Record, como general. Fiz dezoito trabalhos na TV Globo, fiz onze trabalhos na Record. Na verdade, a minha vida é extensiva no sentido audiovisual. A gente pode voltar a se falar com outra oportunidade para dar continuidade a essa ideia, a essa odisseia cinematográfica. E eu faço questão de dizer que poucos tiveram a sorte, a chance e o talento de confrontar esse momento de 55 anos diante das grandes telas. E eu agradeço muito a participação, você tem sido maravilhoso, eu adoro, eu te conheço, sei muito bem. Se não, repito, eu jamais me abriria diante de qualquer pessoa que você não a respeitasse. Então, parabéns por tudo que você está fazendo, estou à tua disposição na hora que você quiser. Tá bom, tá bom, perfeito. Eu agradeço a tua presença aqui, eu teria, eu sei que o trabalho é muito extenso, né, por causa da, porque o que as pessoas não compreendem, às vezes, é que está sendo feito um livro. Então, por isso, assim, que eu fico horas ouvindo e tal, não que a gente vai colocar tudo isso aí no ar, senão o pessoal vai ficar também, né. Mas, é, teria sim outras perguntas mais personalizadas, era para eu fazer pessoalmente isso aí no Rio, mas aí vem esse problema todo, né, senão eu ia levar o equipamento, ia te gravar pessoalmente, eu tenho equipamento próprio também. Mas, enfim, ou a gente faz pessoalmente depois, ou a gente faz uma outra dessas, quem sabe, lá na frente, né. É, vamos dar um tempo, né. Vamos dar um tempo, claro, claro, perfeitamente. Querido Emerson, vamos dar um tempo. Perfeitamente. Eu estou à tua disposição. Quando você achar melhor, é um prazer, é uma honra poder estar diante de sua pessoa. Obrigado, igualmente. A oportunidade é que você a edite em alto nível. E a pergunta final, o que o entrevistado perguntaria ao entrevistador? Uma questão simples. Se a felicidade existe. Como é que é? O entrevistador, a pergunta que eu... Se a felicidade existe. Para mim, não. Para os demais? Ah, sim. Não, não. O entrevistador perguntando ao entrevistado, ou o entrevistado perguntando ao entrevistador? É isso? Sim, eu respondi, eu estou perguntando. Ah, sim. Então, tudo bem. Então, o entrevistado vai perguntar ao entrevistador, querido Emerson. Qual o tamanho da paixão pelo cinema? Sua paixão pelo cinema? É apenas, na verdade, intuitiva? Ela é apenas virtual? Ou ela é real? Ela é real. Real. E na maneira de trabalhar e conceber, é intuitiva. Eu responderia dessa maneira. E é isso aí. Agora... Está respondido. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você. Querido, muito obrigado. Ótimo ter falado contigo. Estou à tua disposição. Tá bom. Muito obrigado aí. Sucesso, saúde, paz e prosperidade. Um abração. Um abração, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.